E aí estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao meu canal, esse é mais um vídeo pra você que tá procurando aquela resolução de regra de 3, de proporção, mas de forma simples, rápida, resumida. Vamos simplificar o conteúdo? Então aqui você encontrou, fica comigo até o final desse vídeo. Mas claro, antes de tudo, vai lá, deixa o joinha pra gente entender se esse vídeo tá sendo bacana pra você. Curte o sininho que de segunda a sexta-feira tem material caprichado, gratuito, super atualizado pra você se dar bem nas provas, tá bom? Bom, sem mais enrolações, vamos ao que interessa? Bom, então vamos pra nossa execução, ó, exercício super recente de 2022 do Enem, tá? Eu até já circulei aqui os pontos mais importantes e eu quero dividir contigo, então vamos lá. Define-se o dia e o ano de um planeta, de um sistema solar, como sendo respectivamente o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo de rotação, isso define o que é dia, e o tempo para dar uma volta completa em torno do seu sol, em torno de seu sol, que dá a ideia do ano, que se refere a ano. Supondo que exista um planeta Z em um sistema solar, onde um dia corresponde a 73 dias terrestres. Pessoal, é aqui o ponto mais importante, toma nota que esse planeta Z, um dia de Z, corresponde a 73 dias na Terra. Fez sentido pra você? Continuando o nosso raciocínio, e que dois de seus anos correspondem a um ano terrestre. Opa, então, dois anos de Z, corresponde a um ano na Terra, ok? Então, aqui, é metade do ano de lá. Lá é como se fosse o dobro de um ano daqui. Essa ideia de proporção é o ponto-chave pra gente conseguir executar esse exercício, tá? Considere um ano terrestre, tem seus 365 dias no planeta Z, seu ano corresponde a quantos de seus dias? Pessoal, aqui tá o ponto-chave, ó, um ano terrestre, ele considerou, então, o nosso 365 normal. Então, 365 na Terra corresponde a quanto no planeta Z? Essa proporção aqui vai ser sentido pra você, se não, volta o vídeo aqui, ok? Você perceba que eu fui pegando as informações do próprio enunciado e fui montando na hora, tá? Pessoal, esse é o ponto mais chave pra gente não se perder no raciocínio. Muitas vezes a gente chega no final do exercício, tá preocupado com o tempo de execução, tá preocupado com os próximos conceitos que vão vir, se perde no raciocínio daquele exercício e pronto, você põe todo o seu tempo a perder, ok? Então, por isso que eu já fui montando junto contigo conforme eu fui lendo, não deixa nada pro final. Combinado aqui? Bom, vamos lá. Fazer a regra de 3, X vezes 7,3 é 7,3X. 3,65 vezes 1 é 3,65. Isola o X, né? Desce o sinal de igual. Quem tá depois do sinal de igual é o 65, ele tem preferência pra descer. Por quê, professora? Regra. É regra. Sempre desce ele primeiro, ok? 73, ele tá multiplicando o X, ó. Ele vai passar na operação inversa da multiplicação, que é a de visão. Vamos fazer essa pontinha aqui? Fazer aqui no cantinho. 3,65 dividido por 7,3. 3 vezes 5, 15 vai 1. 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. Opa, zerou, ó. Então, pessoal, 5 dias nesse planeta Z corresponde a 1 ano aqui pra gente. Pronto, matou a charada. Por que matou a charada? A gente já considerou isso aqui também, ó. Lá é o dobro de um ano daqui. Opa, então, lá vai ser 5 dias, aqui vai ser X. Vamos, outra regra de 3? 2 vezes X, 2X. 5 vezes 1, 5. Isola o X, lembra? Quem tá depois do sinal de igual tem que descer primeiro. O 2 tá multiplicando, vai passar dividindo. O X é igual a 2,5. Alternativa A de aprovado. Viu só como o exercício, ele pode e deve ser simplificado? Esse é o meu compromisso contigo aqui. Sempre trazer questões que a gente pode simplificar o raciocínio, montar de forma simples, rápida e, claro, facilitar a sua vida aí. Agora, vem cá, deixa no comentário aqui se você já tinha resolvido esse exercício, se você resolveu de outra forma ou se isso daqui resolveu pra você, tá bom? Quero muito te ouvir. Obrigada por hoje, espero ter colaborado e, claro, vai lá, gabarita essa prova.